Em entrevista aos jornalistas Glauco Faria e Marilu Cabanhas na Rádio Brasil Atual, o Bispo de Mojo das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini, falou da importância do Pacto pela Vida e pelo Brasil, lançado esta semana por entidades como CNBB, Ordem dos Advogados e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O primeiro que Deus faz a sua parte, nós temos que fazer nossa, temos que ser responsáveis. Depois, você estava comentando, eu também, sobre a união destas entidades grandes, CNBB, OAB, ABI e também a Comissão Armes, que voltaram, depois de décadas, a se unir para defender a vida e defender a democracia. Décadas atrás, essas entidades estavam juntas para recuperar a democracia, pois nós nos acostumamos, tanto com a democracia, que cada um foi para o seu lado e agora com a democracia, mais uma vez, tendo ameaça a essas entidades de novo em defesa da vida. Isso é muito bom. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova.